São Luís, entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Isso é coisa do passado. Hoje, temos a maior tropa da história do Maranhão. Não ter grandes hospitais regionais é coisa do passado. Agora, temos oito novos hospitais regionais, como esse aqui em Balsas. Um governo de uma ou duas famílias é coisa do passado. Agora, o Maranhão é de todos nós! O povo do Maranhão já decidiu. A mudança segue em frente. É Flávio de novo. É Flávio de novo.